Ladrão entra pela porta da frente em 90% dos assaltos a condomínio. Polícia gaúcha investiga se menino morreu afogado ao brincar de caçar pokémon. Em São Paulo, menina de 5 anos é deixada em casa sozinha e desaparece. Padrasto invade creche e sequestra a criança após mãe perder a guarda. Plenário do Senado começa a analisar relatório que recomenda o impeachment da presidente Dilma. Dólar comercial fecha na menor cotação do ano. O homem de 370 milhões de reais. Francês Paul Pogba assina com o Manchester United e se torna o jogador de futebol mais caro da história. Basquete brasileiro supera a Espanha por um ponto e consegue a primeira vitória na Olimpíada. Garota de Ipanema. Desfile de Gisele 20 no Maracanã aumenta a procura pelo clássico de Tom Jobim na internet. Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e passa. Doce balanço, canto do mar. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O sumiço de uma menina de 5 anos em São Paulo mobilizou a polícia nesta terça-feira. A família acredita que alguém tem aproveitado o descuido da mãe para entrar em casa. Uma onda de arrastões tem assustado motoristas e moradores da Zona Oeste de São Paulo. Os criminosos agem a qualquer hora do dia. A polícia investiga se um menino de 9 anos morreu afogado ao tentar caçar pokémons com um amigo em um rio do litoral gaúcho. Vamos a outras notícias pelo Brasil. E por incrível que pareça, 9 em cada 10 assaltantes entram nos condomínios pela porta da frente. É um tipo de crime que voltou a crescer em São Paulo. Veja, daqui a pouco o Senado começa a analisar o relatório que recomenda o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os jogos no Rio. Seleção de basquete brasileiro derrota a Espanha por um ponto. Você vê aí a cotação do dólar comercial que fechou no valor mais baixo deste ano. E voltamos já já. E agora os Jogos Olímpicos do Rio. Isso aí, Luiz e Altenhoff, boa noite. Boa noite, José Val. Uma terça-feira sem medalhas. Verdade, mas teve coisa boa, viu Raquel? Boa noite. O ponto positivo foi que a seleção masculina de basquete venceu a Espanha. Foi um super jogo. Vamos agora lá para o Parque Olímpico conversar com Bruno Vicari. Bruno, mas o dia não foi tão positivo para o Brasil assim não, né? Bom, decidido a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absorver hoje o deputado Celso Russomano do crime de desvio de dinheiro público. Com a decisão, ele poderá disputar a Prefeitura de São Paulo. O Senado está reunido para decidir se a presidente afastada, Dilma Rousseff, vai ser julgada por crime de responsabilidade. Essa é a penúltima etapa do processo de impeachment. E quem tem os detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. A que horas deve terminar essa sessão, hein, Tiago? Vamos voltar à Brasília, desta vez falando com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Há chances de dar certo essa operação do Palácio Planalto para tentar votar essa fase do impeachment ainda essa noite, Kennedy? O francês Paul Pogba se tornou hoje o jogador mais caro da história do futebol. Veja em instantes, mais Olimpíada. O sucesso da seleção feminina de futebol entre os torcedores. E os tratamentos de grandes atletas para aliviar a tensão muscular. A volta da garota de Ipanema. Depois da cerimônia de abertura, canção de Tom Jovim volta a bombar na internet. A gente volta já, já. E nós voltamos a falar sobre Olimpíada no Rio, mas o assunto agora é futebol. Isso, com a companheira Luísa Altenhoff, quer dizer que a seleção da Marta, lógico, está fazendo mais sucesso que o time do Neymar. Isso mesmo, José Val. Enquanto os homens não marcaram nem um gol em dois jogos, as meninas que enfrentam a África do Sul daqui a pouco em Manaus estão classificadas e vêm empolgando a torcida. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.